E olha, eu tô aqui na tecelagem meridional, cama, mesa e banho. A maioria do que você encontra aqui é fabricação da tecelagem meridional. E esse aqui é o Giuseppe. O Giuseppe é italiano. Oi, tudo bom? Olha, vale a pena conhecer. É uma figura. E olha, é verdade que aqui você trabalha com designer italiano? Designer italiano e preço chinês. Preço chinês desse tamanhinho. Agora dá só uma olhada no kit coordenado de casal, que o Giuseppe enlouqueceu e quer mostrar que italiano é bonzinho. Olha só, esse kit coordenado de casal contém nove peças, lençol com elástico, R$2,20 por R$2,50. Você vai pagar três parcelas de R$33,00, gente. Agora presta atenção, isso daqui é um edredom dupla face com babado. Olha, lençol de baixo com elástico também. Tem porta travesseiro, acompanha o travesseiro. Ele é completo. Três parcelas de R$33,00. Olha, realmente o preço tá excelente. Agora vem pra cá e a gente vai passar preço desse edredom aqui, que tem muita variedade em estampa, né, Giuseppe? Quanto você vai fazer esse edredom? R$29,00. R$29,00? R$29,00, muito barato. Não, vamos abaixar. Abaixa, mostra que italiano é bonzinho. Não, Giuseppe, você fez aquele barato, faz isso daqui. Quanto? Quanto? Faz R$25,00. R$25,00, R$25,00. Aí, R$25,00 esse edredom dupla face também, tem muita variedade em cores pra você aqui na tecelagem meridional. E agora acredite, gente, olha, fronhas. Olha a variedade, ele tem mais de 12 mil, né? Mais de 12 mil fronhas. Mais de 12 mil fronhas. Olha, R$90,00, eu não tô brincando. R$90,00 a fronha. E nas compras acima de R$100,00, olha o que você ganha esse avental pra você, tá? E acima de R$60,00, o Giuseppe vai dividir em três vezes pra você. A promoção é até sexta, de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado e domingo, das 10h às 17h, na rua Serra de Japi, 471, é isso? 471, esquina com a rua Tijuco Preto no Tatuapé. E o telefone, Giuseppe? 2937211. Olha, vale a pena conferir, a gente volta já já com mais promoção da tecelagem meridional pra você. Até já.